O Despertador Implacável Certa noite, viajando debaixo do edredom, encantei-me com duas estrelas que, entre tantas, flutuavam no céu como se estivessem correndo na minha direção. Passei a fixá-las com firmeza e as seguia, conforme podia, com os olhos arregalados. Parecia que bailavam à minha frente e eu, encantado, vez ou outra as perdia de vista. Nesse encantamento, mentalmente, decidi que iria cortejar e namorar uma daquelas simpáticas estrelinhas, certamente a que estivesse mais fácil e ao meu alcance. Tudo transcorria bem e tranquilo, eis que surge a lua, com todo o seu espreador e magia. A conviteira, como sempre, me fez recuar e refletir. Como eu poderia escolher uma única estrelinha, entre tantas, para cortejar e namorar, diante da nudez alucinante de uma lua cheia, tão formosa, tão bonita, tão faceira? Não, eu não podia agir sem pensar e com um assodamento. Ah, quanta dúvida! Suspirei fundo e resmunguei mentalmente, indagando. O que posso fazer? Como escolher uma estrela, covendo o enorme risco de desagradar a lua e acabar sozinho na escuridão e na negritude da noite? Baita situação difícil. Foi então que tudo acabou de vez. Complicou-se mais. O dia estava arraiando. O sol, nossa estrela maior, surgiu radiante. Quando soou o alarme e o utilitar do relógio, se fez presente. Acordei esbaforido, mas imediatamente me pus em pé. Hora das medicações rotineiras da madrugada. O despertador foi implacável. Poema da minha autoria, titulado O Despertador. 25 de maio de 2023. Valinhos. . . . . . . . . . O que é isso?